Fala pessoal, sejam bem vindos a mais um let's play do Monster Hunter 4 Ultimate, galera eu tô com a gun lance aqui do Molten Tigrex, deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu equipamento, eu tô com a Menacing Gravy Gun com 437 de ataque, ela tem 200 de blast escondido e 15% de afinidade, ela é uma gun lance do tipo wide né, que seria aquele spread, eu tô com o ataque up médio, eu tô com o ataque up médio no set do Devil Joe né, completo, eu tô com o Itin mais 2 né, pra comer rapidamente ali os itens de consumo, eu tô com a artilha ali novice né, que no caso é uma skill que ela aumenta ali o dano dos tiros que eu vou dar com a gun lance né, eu tenho também aqui o Razor Sharp né, que ele diminui ali a quantidade que a minha arma perde a fiação né, eu perco a fiação mais devagar aí com essa skill, vamos enfrentar um bicho bem tranquilo aqui pessoal, vamos enfrentar aqui, quer ver, aqui, aí ó, vamos enfrentar um Desert Celtas, é um Desert Celtas, lembrando que ele é um monstro bem fraco né, só que só tem um detalhe em relação a esse Desert Celtas né, por que ele estaria aqui numa quest de 10 estrelas da vila? né, é justamente por que ele é um Celtas de Rank G né, tem um Pallico que ele aparece no nosso quarto né, no quarto do nosso personagem, que ele tá com Black Power né, e ele passa algumas quests aí bem complicadas aí pra gente fazer, né, eu não tô lembrando exatamente se essa é uma das quests que ele passou, mas ele costuma passar umas quests de monstro de Rank G também né, esse aí eu acho que não é não, essa aqui é o Wasteland Warrior né, ele quando ele passa é, tem outra nomenclatura, ah, aí está o caçador, o forte caçador generoso, uma coisa assim que ele fala né, tá, eu fiz uma pesquisa enquanto eu estava esperando por você, e parece que a primeira página das Blueprints ali né, eu não lembro a tradução de Blueprints né, elas estão por aqui né, tá, você chama a atenção do Desert Celtas enquanto eu procuro por elas né, ah, tudo em segredo né, você está pronto? Então vamos lá, beleza, o Desert Celtas ele está aqui bem do lado aqui mesmo né, vamos usar aqui um Mega Demon Drug, como é um monstro fraco entre aspas, né, porque ele é um monstro de Rank G, eu tenho que tomar muito cuidado com os golpes que ele me dá, porque ele vai me dar um dano muito grande, porém, como é um monstro que não tem muito HP, ai meu Deus, ele trolou, eu pensei que ele ia ficar parado ali, pode ser que seja bem tranquilo né, vamos lá, eu troquei ali o, ai, olha que sorte, o bichinho me ajudou, o Apiceiros me ajudou, e aí foi levado pelo Desert Celtas né, desculpa por você estar no meio, mas eu vou ter que bater aqui, muito cuidado com esse Bop dele aí, vou finalizar esse bicho então ele vai ficar atrapalhando né, ele me ajudou agora, mas no geral ele vai querer me atrapalhar, tá, o Desert Celtas não está querendo ficar perto, vamos se aproximar ali, vai, ver se eu consigo dar um dano de malte aqui, nossa, não pegou, beleza, vamos lá, beleza, vamos soltar aqui logo o Wyvernfire, o Wyvernfire lhe dá um pouco mais de dano também, graças a skill artillery né, certo que ela está no nível 1, mas ela já, como faz, que vem no momento certo, vamos estender o combo aqui, beleza, que vem no momento certo de novo, tá, agora eu errei, esses golpes dele é um pouquinho difíceis de adivinhar né, mas se a gente consegue pegar o tempo certo ali, é muito bom, opa, se manter próximo dele, não muito próximo também, porque... opa, pera aí hein, quando ele soltar esse golpe aí eu consigo revidar né, volta aqui, desert celtas, vou ficar ali atrás dos meus fillines, aí beleza, caiu, vamos lá, como eu não estou com as cápsulas, eu vou gastar dano, dano da arma mesmo, opa, errou, eu vou aproveitar, beleza, esquivei, olha, dei um flint bem na hora certa, mas eu acho que eu ia aceitar a esquiva dessa vez, vamos aqui de lado, vamos ver se eu consigo mount nele, pegou o primeiro dano, vamos voltar, vamos tentar de novo, ah, agora ele foi pra frente, ele impediu né, de eu dar o up de mount, agora ele foi pra trás, opa, passa por baixo, nossa, aí não deu, aí eu estava muito próximo né, eu não posso estar exatamente colado com ele, pera aí, mas nessa hora vocês podem ver que mesmo um golpezinho fraco dele tirou uma certa vida né, então mesmo ele sendo um monstro fraco, ele é um monstro de rank G né, olha, quase que eu erro, mas é um monstro tranquilo né, vai ter outras quests aí que eu vou enfrentar com outros monstros de rank G, aqui na vila né, eu estou utilizando aqui um equipamento de high rank, até porque os monstros que eles colocam aqui de rank G, tirando a última quest né, eles vêm com, são monstros que tem pouco, pouco HP mesmo né, então mesmo com um equipamento bom de high rank, você não tem tanto problema assim, é que ele está apanhando bastante esses celtas aqui né, Ah, já está montando já, dá até para capturar se quiser, vamos seguir ele, Ai cara, eu me enri, tá, quando ele entra debaixo da areia, eu não sei exatamente para que lugar que ele vai, deixa eu ver se ele está por aqui, mas primeiro vamos afiar a lâmina né, beleza, aí ó, está aqui mesmo, vai ver eu comer aqui, vai comer bala, nossa, vou aproveitar aqui já, já espera as capas tudo, beleza, ele me deu um dano ali, tomar cuidado, opa, passa por baixo, beleza, não, 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 beleza, ele deu tempo de defender tranquilamente, ele está meio longe, opa, acho que pegou ali o meu tiro, não, é que ele já foi para trás né, ó, pelo barulho eu vi que ele ia soltar esse ataque, defende de um lado, defende do outro, vamos lá, lembrando que eu estou com artilharia nível 1 também né, essa skill ela vai até o nível 3 né, até onde eu estou lembrado, aqui, muito longe, mais perto, olha, agora ele se afastou, ai caramba, aí não teve muito o que fazer, vai combar ó, olha o dano, olha o dano que ele tirou, é um deserto de celtas né, mas como eu falei, eu estou com equipamento de Hig Rank, mesmo que esteja bem evoluído, é de Hig Rank, está aí, finalizamos aí os celtas, é uma quest bem tranquila né, mas tranquila porque o celtas em si, ele é um monstro bem inicial, de todos os ranks né, no low rank ele é o primeiro, que acho que a gente enfrenta, no Hig Rank também, e no G Rank também né, então ele é um monstro que ele já tem pouca vida, você pode ver que eu estou pegando o Cortex dele, ele é um celtas de G Rank né, no caso, aí finalizamos com a galance do Molten Tigre, essa galance bonita pra caramba, as armas do Molten, elas são muito boas né, eu não lembro se todas elas, elas tem elementos escondidos né, no caso dessa daqui, a gente tem ali o status escondido né, o status blast, ó, arma vermelhona, igualzinho né, o Molten, é muito bacana essa galance aqui dele, aqui ela está no Hig Rank né, ela está na Raridade 7, mas quando ela for para a G Rank ali, ela fica bem agressiva né, se a gente pega ali um equipamento com Free Elemente, para liberar o Blast dela, ela fica bem mortal mesmo, fica bem interessante essa galance, é isso né, finalizamos aí os celtas, uma quest bem tranquila né, mas, eu ainda vou ter trabalho com outros monstros aí de Rank, porque os celtas no geral, ele é bem tranquilo mesmo nos 3, nos 3 níveis né, no caso no Low Rank, no Hig Rank, no G Rank, ele é bem tranquilo, já tem outros monstros aí, que não são assim não né, tem monstros que, até no Low Rank, eles são bem rápidos, eles dão um trabalho legal aí, eu estou falando especificamente, de uma outra quest, que eu estou gravando também né, não agora, mas que eu lembro de ter tido problema, quando eu joguei né, mais para frente, vocês vão saber que quest que é pessoal, vou retornar aqui para a vila, beleza, eu não vou estar vendo aqui, nenhuma conversa com os NPCs né, porque senão demora muito tempo, galera, eu vou finalizando por aqui, espero que vocês tenham gostado, dessa caçada aí, bem tranquila né, contra os celtas de G Rank, é, bom é isso pessoal, nos vemos aí na próxima caçada, então até lá pessoal, falou, fui!